E aí, gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre um filme muito, muito, assim, tenso e triste, porque é o filme Evilenko, que eu não sei se é assim que se pronuncia o nome russo. Esse filme é de 2004 e a parte ruim dele é que é uma história verídica de um cara que na Rússia, em Kiev, ele canabalizou muitas mulheres, estuprou, matou, torturou, fez horrores com mais de 50 mulheres entre um determinado ano, assim, bastante anos de diferença. E o filme já começa, assim, e tu já fica... é um filme muito tenso, assim. Eu só achei disponível no YouTube em russo, mas tem uma legenda ruim, mas tem uma legenda ali embaixo que dá pra assistir, dá pra ter uma ideia do que eles estão falando. O ponto alto desse filme é que ele foi interpretado pelo ator Malcolm McDowell, que é aquele do Laranja Mecânica, dos filmes do Rob Zombie, do Halloween, ele sempre aparece também, que é um cara bem marcante, assim, né? Ficou muito bom pra esse papel. Só que, nossa, é muito tenso, porque o cara era um professor, e professor, assim, tipo de 4ª série, e já dava em cima das aluninhas muito pequenas e aparece ele dando em cima, e isso que é mais bizarro. E, então, acontece uma coisa que ele faz uma merda muito grande de tentar estuprar uma das meninas na sala de aula, e ele é expulso do colégio, difamado. Então, ele começa a trabalhar em outro lugar, só que ele pega o jeito de como matar as pessoas, né? E ele matava direto, assim, aí aparece algumas cenas, nada muito explícito, mas dá pra ter noção, assim, de quanto é chocante. E, então, um detetive começa a pesquisar esses assassinatos, e aí, atrás dele, até encontrá-lo, né? É um filme, assim, um pouco chato, vou te dizer, assim, que é um pouco chato, mas, ao mesmo tempo, é um filme triste, né? E eu quis assistir porque eu sei que é uma história real. Então, vale a pena se tu tá afim de ver por ser uma história real. Então, vale a pena.